Aí, ai, quem tem que ter? Não, progresso tem que ter sim um lápis na mão pra escrever no livro, né? Mas se não tem nada, ai, não, é... Tem isso sim. Terminei, prof. Não, terminei, prof. Oi? Eu não terminei. Terminei. Não? Eu não terminei. Ah, vai começar. Terminei. Então, vamos continuar. Não, 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 não. Eu escrevo. Pode continuar. Pode continuar, agora pode. Então, você tem que escrever o que você tem na mão de vocês, né? Então, um livro, um pêncil, um caneta, um pêncil, um lápis, um eraser, borracha, quem tá com o celular, um telco, um simbordioso, ficar com comida, com tudo. Ah, aqui eu trouxe, ó. Eu também trouxe, né? Não, ele tá limpo, por enquanto. Mas eu trouxe pra vocês lembrarem. Não lembro se eu passei pra ver mais um pouco. Até que não me lembro de aula. Até que não me lembro de aula. Não escutei. Até que não me lembro de aula. Hoje é o A6. Hoje. Mas ainda, esse não tá no livro, né? Então, espera um pouquinho. Só vou passar a explicação. Então, a gente viu ali que eu tinha passado o his e o her, que é o possessivo, né? O possessivo significa o que é meu, né? O que é teu, o que é dele, o que é dela, o que é dele. Esse é o possessivo, né? Então, o possessivo de I, o I sou eu, né? O I significa eu. O possessivo de I é my, né? Então, my apple, né? Minha maçã. My cell phone. Meu celular, né? Então, esse é o meu. Significa meu. O your, né? É o possessivo de you. O you significa tu, ou você. E o your, então, seria o teu, ou o teu, né? Então, se um de vocês tem telefone, né? Celular. Your cell phone. Your book. Seu celular. Seu quiz. Quiz, né? A gente tinha passado ali. É o possessivo de he. Feito. Né? Então, his. A página 39 do profe, sim. Ainda não está no livro. Mas a próxima página é a 39. Não, não. Está todo mundo na página 39. Então, his é o possessivo de he, né? Que significa dele, né? O her, possessivo de she, significa dela. O he, possessivo de he, é daquilo, né? Então, do gato, do cachorro, do celular, da casa, né? Então, lembrar que objetos, animais, comida, tudo isso, né? O possessivo de we, que seria nós, é our, que é nosso, né? Então, vocês moram na casa com a mãe de vocês, o pai, com vocês. Então, seria our house, nossa casa, né? E they, que é eles, ou elas, ou aquilo, né? Seria their, o possessivo, né? Então, eu falando de vocês, they, your house, né? Então, a casa deles, né? Sofie our house, they, our, your, your... É bom copiar, porque isso vocês vão ver muito ainda no livro. Então, é bom copiar, porque isso vocês vão ver muito ainda no livro. Eu copiei aí, dá um minutinho pra vocês copiar. Tá bom copiar. Então, eu compiei aí, não. 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 Então, vocês têm que lembrar dos pronomes, do Parque Filipe, que a gente aprendeu, né? Agora o Ré, o Du e Dan, os possessivos, o Apóstolo Fester. Então, vocês veem que a parte do livro começa a ficar mais difícil conforme o caso do livro, né? Então, a gente tinha visto coisa muito facinho, agora começou a complicar mais. E a gente tem seis livros, né? Então, imagina, até o final do dia você não está falando em inglês proente. Já copiaram? Não. Não. O Apóstolo. Esses daí eu já sei tudo, professor. Já sabe? Já aprendeu na escola? Sim, nós escrevemos tudo. Eu não me lembro pra que turma que eu passei pra vocês, eu dou aula com muitas turmas. Achei já, professor. Hã? Não, aí eu não lembro, daí eu passo de novo, né? É sempre bom relembrar, se vocês não lembram? Ai, meu Deus. Posso passar? Pode. Não tem mais no meu... Agora é... O Gustavo, se ele não pegou, ele copia do Twitter. Agora, vamos pra mais um exercício. Acredito que é aula 39 agora, página 39. Então, de novo, a mesma imagem, né? São os gatinhos, né? Tem o Sam, a Mimi e o Ren. Lembrar do D-Dum e o D-Dum. E o D-Dum, D-U, D-U, D-U e D-U. Lembrar que D-U e D-U é pra D-U e D-U. E o D-U é pra D-U, D-U e D. Tá? O que o Fred tem na mão dele, aí? De novo. Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo. Isso. Fred has a cookie. E qual seria o possessivo? Seria his ou her? Para ele. Her. Qual é o possessivo de he? Her. É his. Lembrar his. Fred has a cookie in his right hand. Não sei se a gente já aprendeu, mas right hand, left hand. Né? Right hand é a mão direita. E left hand é a mão esquerda. Então, eu já vou escrever aqui. Ai, que graça. Um beijo, Mauro. Eu sou chata, eu sou brava. Né? Mas isso importa que vocês aprendam, né? Não é? Bora para o próximo. Próxima. Ah, eu ia colocar, né? Right hand. Peraí, deixa eu escrever aqui. Falei, Mimi. Fiquei emocionada aqui, veio. Right hand, mão direita. Vocês sempre lembram disso, né? Left hand, mão esquerda. Se bem, se quiser não tá, é bom pra nem prato. E se eu fizer aqui, o meu tá ao contrário. Daí. Não, não é a cor, não é. A Mimi? Na mão dela? Sim ou não? Que é pronto, filho. A Mimi, ela tá com o cookie na mão dela? Não, ela tá com uma maçã. Não, né? Então, Mimi... Peraí. Ai, ai. Mimi doesn't have a cookie, né? Então, ela não tem um cookie. Lembrar também que quando a gente usa o auxiliar, né? O auxiliar é o do does, ou don't, doesn't. O verbo, para recheio, ele volta para a forma normal, né? Então, não é has, é have mesmo. Então, coitada, né, Mimi? Ela tá comendo uma... Enquanto eu tô comendo um biscoito, eu tô aqui. Na três. Então, o que que a Mimi tem a mão dela ali? Uma apple. Uma apple, né? Uma apple, né? Uma apple, né? Certo. Então, she has an apple in her hand, né? Lembrar que her é o possessivo de she, que é dela. Então, você tem que realmente estudar isso, que vai passar todas as atividades do livro agora. Agora, os nossos livros, né? E as coisas que a gente já viu. Oi? Opa! Oi! Vai até que página? Não, eu sabia que eu queria arrumar isso. Até 41. 41? Ah, então já tá aqui a coisa. Sim. Então, de novo. Para quatro. E also? Also significa também, né? Also significa também. Cadê? Ah, também. Também. Ai, que nesse livro. O also não é usado em meio de... Não. O also pode ser usado no meio ou no fim, né? Se eu quiser usar. Acho que você já deve ter feito. É, no meio ou no fim. O to e tem o also, né? Ah, já sei isso. O to, ele vem no fim da frase. E o also, ele pode vir no meio e no fim. Então, me too, seria eu também, né? E daí, uma outra frase. Also me, seria também eu também, né? Então, o also, ele pode vir no começo, mês, e o to, no geral, ele vem no fim da frase, né? E ambos também. Eu já aprendi isso. Eu aprendi isso. Já aprendeu? Tá legal, né? São sinônimos. O povo tem medo de usar o also, mas ele é mais bonito. Então, she also has a coin, né? Então, ela também tem uma moeda dentro da sacola dela ali. Ela tem mais dinheiro. A coin é moeda, no geral, né? Depois, as moedas, cada moeda, pra eles, tem um nome, né? Eles dão um nome carinhoso pras moedas. Um dia eu posso trazer o nome das moedas aqui, pra quem for pra eles. Tem uma moeda muito antiga. Hã? Tem uma moeda muito por antiga. É qual é que eu vou dizer? É qual é que eu vou dizer? Eles, de vez em as moedas, eles chamam carinhamente de centavos, né? Então, um centavo é um penny, né? Penny, tem dice, tem... Ah, tem um monte de nomes, não vou lembrar agora. Carinhosamente, as moedinhas. Mas, coin é moeda no geral, né? E na cinco, there is a brush in her bag, né? Então, tem uma escova azul, né? Na mala dela. Brush pode ser pra escova de dente. E da escova de dente, é toothbrush, né? Lembra disso? Então, escova de dente. Então, é brush. Escova cabelo. É a mesma coisa, só que é brush, né? Então, escova, no geral, é brush. No caso de gato, né? Você escova para pelos. É, né? Escova. Yes. Terminei a brush. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Próxima. Mas, quer falar assim? Calma, calma. Eu já estou aqui. Ai, não. Eu já estou aqui. Agora, é para vocês quiserem ali, utilizar I e o IR. Esse eu não fiz, esse é para vocês fazerem. Utilizar I e o IR. Entendendo a situação. Então, um exemplo. Vou dar o primeiro ali. É uma menina. Como que é ela? Xi. 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 É Xi. Tá bom. Então, vocês vão colocar o E ali, né? Xi. Coloca o Ezinho. Vou deixar uns minutinhos para vocês fazerem para ver se vocês sabem. Se vocês não souberem, eu faço. Já está acabando, Raul. Acho que mais uns 10 minutinhos no marco. aqui. O que é isso? Paralela. A seis é o que, prof? Eu não estou identificando a seis. É verdade. Mostra a orelha, cabelo, olho. O que eu vou fazer disso aqui? Espera aí. Espera aí, espera aí. A seis? É uma orelha. É umas 9h15 vou dar, mais ou menos. Mas... Hoje acaba mais rápido. Nas outras aulas, a gente estava fazendo uma hora e meia, né? Hoje é mais 5h. Hoje é mais 5h. Obrigado. Se não souber, deixe em branco que eu já vou corrigir, tá bom? Não se preocupe. Obrigado. A ave marido. Por que? Tão difícil? Nada, professor. É vocabulário, né? Você tem que aprender depois do passado. E mesmo a gente aprendendo boa parte do vocabulário, ainda tem coisa que a gente não sabe, porque eu ainda não sei, por exemplo. Obrigado. 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 Obrigado, professor. Olha o que eu aprendi a fazer. O que ele escreveu? 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 A gente tinha uma foto do trinca-ferro? Agora eu fiquei com a próxima. X. X. Significa ela. Né? Olha. Já fiz tudo, pronto. Tudo, tudo, tudo. Já sei tudo. Olha aqui, eu fiz tudo. Sim. Vamos ver se você sabe. Na dois seria o que, então? Na dois. Oito. Qual seria na dois? Seria o verbo escutar. É. É. Isso. Seria o verbo escutar, né? É igual a gente... Na verdade, é o verbo ouvir, né? A gente também tem o verbo ouvir e o verbo escutar. A gente fala escutar música, né? O mais correto. E ouvir a mãe, né? Então, escutar é uma coisa que a gente pega, a gente ouve e presta atenção. Já ouvir é uma coisa que a gente geralmente não presta atenção, né? Às vezes, nas almas, vocês estão me ouvindo e não me escutando, né? Ouvir é aquela coisa que passa, né? Como a minha mãe fala, eu faço no ouvido e faço no outro. É pra vocês escutarem, né? Mas, hear é ouvir. Na três. Qual seria? Queria dar um zoom? Mas eu já tô acabando. Na três. Qual seria? Qual seria? Coloca o e teu. Eu e a... Então, pés, né? Pés. É. Fis. Fis. Então, pés. Os dois pés, né? Pés. Fis. Na quatro. Qual seria? O e tu. Hã? Isso. Não ouvi nada. Falem aí, ó. Qual seria? Na quatro é fud. É. Fud. Na três é fi. Né? Na quatro. Na quatro. Ele tem dia três, pô. A quatro é mi. Mi. Né? Mi. De eu. Né? Mi. Mi. Eu. Agora eu vou ter que apagar o desenho que eu fiz. Ai, seus coraçõezinhos? É. Ah, que droga. Então, a quatro é mi. Só com um e. E. Na cinco. Qual seria? A cinco é street. 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 Exato. Street. Street é rua, né? Rua. Street. Rua. Rua. Na seis. É uma orelha. É uma orelha. É uma orelha. Como que é a na seis? Correia lá. Hum? Ah, a profeta é metu. Qual seria a na seis? É uma orelha. Ah, seis. É... Como que é a seis? Year. Year. Né? Year. Year. Segunda, terceira que eu acertei. Olha só. Year é a zureia. Nossa zureia é year. Já tá acabando, Raul. Falta essas duas e a próxima página e a gente acaba. Não é aquela que parece uma bitirada, é o quê? É uma bit. Mas aí, na sete, qual seria? É... Tear. Tear. Né? Tear. O que é a tear? Qual que é o número três? Número três é feet. Com dois E. Feet. Então, tear é lágrima. Né? Tear. Corta para trás? Hum? O que é? Corta para trás? E aí, oito... É bit. Vai aí com nós. Bit de veterana. Bit. Copiaram? Aham. O professor... Oi. Mostra o número três. É. Número três é feet. Tem os pezinhos, né? Feet. Só uma vez com um. Dois E. Feet. Copiaram? Não, está com pressa. Perdoa. Mais uma página só. O pai, está o pimo, está o piminhos. Não é assim. Não é vergonha, ela está. Como assim? Está o pimo, está o pimo. E? Posso apagar aqui? Já copiaram? Já estou acertando. Já estou acertando. Acertaram todas? O professor acertou todas. Parabéns. De novo, de novo. Mais uma estrelinha aqui, ó. Parabéns. Uhul. Como é que está toda? Ô, prof, eu estou na última da página 41. É bem fácil, tá? Tá. Então vamos passar? O casco já fez? Já terminou? Já terminou? Eu já terminei. Torni, rapaz, na 41. Pronto. Então deixa eu passar, então. rir, né? Pronto. 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 Tá acabando. Tá na minha frente, mas não consigo enxergar. Pronto. Então rir, né? Porque é menino. Um, não dois, seria assim ou seria assim. Here, here, that, that, that. Como é que eu tenho que escrever o nome da? Here. Here. Então this is a sweet thing. Here. Então essa é uma beterrapa tocinha, né? Oh, pô, 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 pô. Então isso é uma beterrapa tocinha, né? É pra ligar. É pra só escrever em cima e circular em cima. E a outra é feta. E a outra é feta. É que eu tô fazendo a feta. Então na três, né? She can't enter the teacher. É feta, né? Então é feta. É feta. Quato. Ó. Feta. Feta. Que feta, cara. É pete. Mas quatro. É pete. É. Quatro é fi. Né? Então this feet are wet. A outra é feta. A outra é feta. This feet are wet. Né? Então, esses pés estão molhados. Oito. E a primeira. E a primeira da outra. Diga, o que era? A cinco é... Sim. É a primeira. Sim. Três. Né? Então, esses pés estão molhados. O pé é molhado. E o pé é um pé só. Né? O pé é um pé só. Tá acabando. Calma. E na frente... Eu terminei. Esse street is grey. Né? Então, a rua é cinza. Beleza? Street é rua. Grey é cinza. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não. Não? Então, é isso. E a gente se vê na próxima semana. Beleza? Vai, vai. Vocês ficam com o pé aqui na canal? O prévio? Tchau. Tchau, tchau. Bye, tchau. Na semana que vem. Tchau. 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 Tchau.